Tá, beleza, a gente conseguiu descorromper todos os templos, agora a gente tem que vir pra cá. Vamos continuar nossa missão. Será que é pra cá, mano? Não, é pro outro lado. É pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se os Roths estão vindo nadando. Olha só, olha só. Ah, sumiram, mano. Só sobraram dois nadando aqui. Olha que bonitinho, nadando de barriga pra cima. Vamos lá, vamos lá. Opa, aqui tem diamante. Deixa eu ver se é pra cá mesmo, é? Vamos lá, acho que é logo ali na frente. Aqui, mano, aqui mesmo. Boa, eita! Olha o Capitão Bruto. Nossa Senhora! O bicho é brabo, o bicho é brabo. Ai, no braço. Ai, tomei, tomei, tomei. Mano, esse bicho tava aprisionado ali ou o que, velho? No braço. Ui, errei de novo? Sai, maninho. Sai, maninho. Nossa! Mano, eu preciso me curar, velho. Pô, o bicho vem com tudo, velho. Nossa, 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 nossa. Sai, 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 sai. Ai, não, não, não. Ai, ai, ai. Nossa, ainda bem que eu pulei, velho. Por cima da pedra. No braço. Ai, tirei metade da vida. Toma aí, rapá. Toma aí, burrão. Ó, ó. Chamando, hein. Chama. Não, não, tava brincando, tava brincando. Nossa! Tava só brincando, velho. Pera aí. Meu Deus, preciso correr. Pega isso aqui. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, vai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Vai morrer, vai morrer. Tô sem flecha. Nossa senhora. Ai, tô sem flecha. Mano, quase morri, velho. Quase, quase, quase. Não foi dessa vez, né, Big Broto? Tá. Era só isso. Ah, tem uma planta ali, né. Vamos descorromper ela. Wow. 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 O que é isso? 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 Mano, ele não sobreviveu, né cara? Tá, agora eu já esqueci Eu vim pra cá, não Acho que eu tenho que vir pra cá, né Ó lá Tá, não aconteceu nada, não Ó, tem um lugar corrompido aqui Ué Tá, vamos seguir então Ó, mais lugares corrompidos aqui Mano, muito lugar corrompido, cara Eu preciso de uma lágrima da floresta Pra fazer os Roths virarem minhoca Aqui, né E aí depois eu acabo com essa corrupção aqui Ó, aqui tem alguma coisa Tá, peraí Vamos pelo outro caminho pra ver se tem alguma coisa também Ué, mas aqui não tem nada Ah, a gente veio por aqui, né Opa, opa, opa Quase que eu me joguei ali, velho Ah, lá em cima, velho Não tinha visto Agora aqui no canto Ué, onde que tá? Vamos tentar de novo Ah não, ela já tá acesa Peraí, fiz besteira, fiz besteira Uma aqui Aí uma aqui E aí Precisa achar mais uma, velho Ou não Ué Vamos usar a máscara aqui Ver se A máscara ajuda a gente Tá, tem um aqui Um ali Ah, ali em cima Agora sim Agora vai, agora vai Um Dois Três E aí Ah, liberou uma Gota Aí a gota a gente coloca aqui Agora vai virar uma lágrima da floresta Vamos lá Meus roots Vamos trabalhar Mano, mas essa minhoca não era assim feia não, velho Vai lá, vai lá, vai lá Tem mais, tem mais aqui Eita Vai vir bicho, hein Ó Ó o bicho Ó o bicho Mano, tem muita área pra Descorromper aqui, velho Tá, vai vir mais agora, velho Peraí, peraí Vem aqui primeiro Vem aqui primeiro Aí, vamos Vou descorromper tudo, cara Aqui 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 Tá, e aí eu Tiro a corrupção dessas partes E não tem nada, velho Uh, dei de cara na corrupção aqui De cara, velho E tinha mais um caminho Ah, dei o libero ali do lado E a gente vai pelos roots ali pelo lado Porque eles não vão subir Quer dizer Acho que eles não sobem aqui não, né, velho É, não sobem Vamos vir por aqui então Por aqui Vamos liberar aqui Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Me ajuda Nossa senhora Primeiro apanhou Aí Boa, boa, boa Nossa, errei Aí, agora sim Opa Vai vir mais Não, parece que não Opa Mano, por que que a música Tá mó tensa ainda, velho Vamos dar comida Pros Pros meus roots aqui Ué, não dá Isso aqui Isso aqui é o que Boa, boa, boa Vamos lá Vamos lá Vai lá Minhoca espiritual Vamos deixar esse lugar bonito de novo Opa, vai vir mais bicho agora Mano Minha câmera não tava mais mexendo Morreu, morreu Mais um Olé, olé Toma Toma Mano, parece aqueles inimigos do God of War, mano Só que Numa versão mini, tá ligado Tá, acabou ali, ó Aí Mano, a gente fez a limpa aqui Na moral Opa, tem uma caverna aqui, hein Mas peraí Eu quero usar aquela lágrima da floresta Só pra ver mais uma coisa Vem, 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 vem Passa, 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 passa Ali, ó Tem um lugar mais corrompido Vamos ver se tem algo Importante aqui Ai, mano E eu desativei a minhoca Eu sou muito burro, né Vamos voltar lá Pegar a minhoca de novo Aí Vem Vem, 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 vem Vamos fazer a limpa aqui Aqui, ó Aqui tem algo importante Boa Dinheirinho, né Vários reais É, pelo jeito eu vou ter que descer na caverna mesmo, cara Opa Ali tem uma área corrompida Vamos só usar pra Garantir, né Vai ter alguma coisa importante ali Se tiver algo importante Vamos descobrir agora Nada importante, velho Nada, 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 nada Opa, quer dizer Peraí, mano Que isso Aqui eu medito pra aumentar minha vida Mano, isso é muito bom, cara Olha ali Olha como a vida aumentou Mano, isso é muito bom Agora o bicho vai demorar pra me matar, hein, velho Tô bem mais resistente agora Tá aqui, a gente já passou, né Vamos voltar Vamos voltar Mano A única coisa que a gente tem a fazer agora É entrar na caverna, hein O clima aqui não tá nada amigável Mano, tô deslizando aqui Peraí Eita, olha só O mapa já ficou mais escuro A música já aumentou Vai vir, chefão Olha só, velho Mano, que medo que eu tô, hein Isso aqui, mano Essa caverna tá muito macabra Será que o Russo tá por aqui também? A gente conseguiu abrir mais uma Opa, opa Interagir com o quê? Ah não Teleportar, mano Tem um TP aqui do meu lado Não, eu não quero Teleportar não Vamos voltar Aqui não tem nada Nada, nada Ó Mano, mas Vocês apostam Quanto que vai ter um boss aqui, mano? Um espaço grande desse E um negócio de se curar ali Uma plantinha de cura Meu, vai ter boss Olha, falei Mano, esse jogo é um boss atrás do outro Velho Um boss atrás do outro Não Sai, sai Consigo usar meus Rots, não? Mano, é o guardião do templo Sai seus mini Mini minions Ai Ai, tem uma bolota ali, ó Sai Uhul Maluco Tem que acertar aquela Parada amarela No braço dele, velho Olha, ó Acertei Aí, vai Rots Vai, vai Aí, aí Cheguei metade da vida Vai, 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 vai Apanha, apanha, apanha Ô, minion chato, velho Ui, tá vindo Tá, não preciso nem me curar por enquanto Toma Ai Ó, eu consigo usar os minions Ai Na mão, na mão, na mão, na mão Ai, não vai dar Ali, ó Aí, ó Toma Toma aí no teu diamante Toma os Rots aí agora Ai, 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 ai Morre, morre Eita Ah, mas vai morrer fácil Ai, ai, ai Quase tomei, mano Nossa, velho O cara bota uma árvore do meu lado, velho OP, hein Morreu, morreu, morreu Errei Nossa Aí, aí Fiquei sem flecha Vamos na porrada Aí, moleque Meu Deus Sufoco, moleque Opa, tem alguma coisa no boss ali O que que foi isso, mano? Relíquia descoberta Lanterna A gente vai ter que usar a relíquia Pra libertar o Taro Vamos ver aqui Tá, só um vaso, né Vamos ver pra onde a gente vai agora Mano, lá pra cima, velho Então a gente vai ter que sair da caverna aqui Bora subir, né Mano, tá chovendo ou é impressão minha? Tá Pra cá, pra cá Mano, tá chovendo na floresta aqui, hein Opa, opa Tá, o espírito do Taro passou por aqui Deixa eu ver se eu tô no caminho certo, né Ah, eu consigo usar o TP, mano Mas o TP tá meio longe também Vamos correndo aqui por enquanto Opa, que é isso? Ó, eu tenho que levar isso pra algum lugar Ué Será que é pra cá? Tá, a gente liberou alguma coisa aqui Agora lá Agora Ai, como é que eu vou passar ali, mano? Ué Tá, o bagulho tá indicando pra eu passar pelo meio da floresta Mas como que eu vou... Ah Aqui E agora? E agora? E agora? Ah, agora volta, né Porque eu sou trouxa Então é pra lá Achei meio desnecessário essa volta Vamos ver agora aqui Mano, eu sabia que isso ia servir pra alguma coisa, velho Eu sabia Lá Tá E agora, meu jovem Aqui, ó Consigo atirar daqui, será? Aí E mais um aqui em cima Boa Boa Boa, agora sim Vamos ajudar Taro a encontrar a paz Então vamos voltar por aqui Será que eu vou ter que passar no meio da vila? Opa, opa Nossa, jurei que ia morrer Tem que descer com calma aqui Senão eu morro, mano Ou não, né Ou eu saio vivo, na boa, aqui Na moral Vamos por aqui É isso aí Mano, eu poderia usar o TP, né Vamos usar o TP Vamos ser inteligente aqui Tá, o TP fica pro outro lado Pra cá, pra cá Aí Eu acho que é logo aqui na frente Aqui Ué Era pra tá aqui, né, velho Ah, é logo ali em cima Aqui Achei Agora vamos Teletransportar pra cá Da gente ficar mais perto da missão, né Senão eu vou ter que caminhar muito, cara Eu sou preguiçoso Opa Levanta Tá, levantou pra nada, né Agora eu tenho que vir pra cá Mano, mais uma caverna Eu nem lembro de ter passado por aqui Ah não, era só uma porta Agora Agora eu acho que é pra cá Não Vamos pelo lado esquerdo Aqui Cadê o Taro? Aí, chegou a galera Opa, opa, opa Opa, o que que tá acontecendo aqui? I'm going to help Taro now But it's not safe for you here Go with Mr. Rusu I'll find you when Taro is free Be careful, Kena Kena Eu chamava ela de Kena, mano Mas agora eu faço o que? Vou embora, vou embora I'm going to help Taro now Be careful, Kena Tá bom, vou embora Be careful, Kena Eita Será que o Taro agora é do mal? Olha o Taro, mano Otaro Meu Deus Maluco Mano, que bicho bizarro, velho Mano, que bicho bizarro Ai, ai, ai Nossa, já acertei ali no O bagulho roxo aqui, ó Tá, tu não perde vida, não Deixei ele cego, velho Otário Devolve o Taro Devolve o Taro, otário Mano, esse bicho é tão bizarro que tem até rabo, velho Nossa senhora, vai, vai Não consigo bater Não consigo bater Não tirei nada de vida do cara, velho Ai, eu deixei cego Toma, trouxá Ai, preciso de vida Ai, preciso de vida Vida Mano, esse bicho não perde vida, velho Ô, louco, meu Ui Ó, o bicho não para, velho Deixar ele cego Nossa, mano Mano, mas eu pulei Achei cego de novo Mano, eu tô perdendo vida, velho Aí Ah, tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem Nossa, eu preciso muito de vida, cara Ai, mano Tá, e agora, 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 lascou, velho Mano, o que que tu é? Tu é uma raposa ou o que, velho? Aí, aí, preciso de vida Me cura Tá cego Nossa 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 Nossa, velho Mano, sem chance, velho Tá maluco, velho Tá maluco Ô, louco Agora ele vai ficar brabo comigo, mano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mano, mas eu preciso muito de cura, velho Nossa Só esquiva, só esquiva, só esquiva, só esquiva Mano, cadê o bicho, velho? Nossa, moleque Nossa, moleque Mano 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 Ah, velho, morri Mano, que isso Que boss difícil, velho Tá, onde eu vim parar? Ai, 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 ai Ai, ó Já deixei o bicho cego Já deixei o bicho cego Só não consigo bater nele Sai Mano Não dá pra bater no bicho de perto, velho Uh O negócio é só pular, velho Bicho feio Sai daqui, mano Ah, é bem na hora que eu pulei, né Aí, ó Aí, ó Tomou um daninho, né Tomou um daninho Mano Só o que eu consigo fazer É jogar a flecha de longe Porque se eu chegar perto Ele vai me dar uma paulada Ele quase me mata em um soco Aí, cego Ó Mesmo cego Ele consegue me bater muito, cara Pulou Bicho feio Ah, não acredito Que cura Tá na bola Como que não pegou? Como? Como, velho? Agora eu fui burro mesmo Ih Ah, já tá de brincadeira, velho Nossa, eu tô muito lascado Tem mais uma cura lá, velho Ó lá, ó lá Meu Deus do céu Nossa, mano Não Eu sou tão inútil Que eu errei até o bicho, velho Não Aê Toma 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 Eu tô muito sem vida, velho Sai, bicho Bicho chato Como é que é? Mano Mano Na moral Na moral Sai daqui Mano Que isso É impossível Passar esse bicho, cara Agora tu vai apanhar tanto Opa, opa, opa Caralha 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 Toma, toma, toma. Fui. Fui. Sanequim. Sai daqui, bicho. Sai daqui, bicho. Sai. Sai daqui. Nossa senhora. Ah, mano. Cura, 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 cura. Consegui cura. Por aqui, ó. Nossa, velho. Cadê a bolinha amarela? Ui. Tá de sacanagem, hein? Não. Ai, 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 ai. Ah, mano. Cural. Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Mano Mano Meu Deus do céu, velho Que boss difícil, mano, olha a minha vida, cara Eu usei minhas duas curas Minha nossa, mano Bate nesse lobo, velho Minha nossa, velho Maluco, maluco Que boss difícil, mano Meu Deus do céu, cara Olha, ficou tudo escuro aqui Tudo escuro, meu Deus, é o Taro? É o Taro, mano The sickness that took our parents Was spreading through the village Spirits of the forest Walk with our people Guide them on their journey To the mountain shrine Food was running low Everyone was scared I never felt so helpless Saya wanted to stay But I thought we could go Go to Rusu for help I was sure he would know what to do Something was not right in the woods I had never seen Rusu so worried He sent us back to the village And I knew we were alone I was all that Benny and Saya had left I had to protect them I had to protect them It happened the next morning It happened the next morning The next location from the mountain shrine Covered the land in darkness A explosão foi tão forte Que tirou a alma dele do corpo, mano Oh, não Não Benny Saiya Onde você está? It lasted for days I searched everywhere for them I was their older brother I was supposed to protect them Even now It's hard to forgive myself Tara The children know how much you care for them What happened in the village Wasn't your fault You will always be their older brother And they still need you Muito bonito, muito bonito I'm sorry, Keena But you can't take it to the mountain shrine It's okay You have to go, man Bet em Halloween Tyn The two Dos Tyn Se Te Do Tchau. Tchau.